Agora sim, bom dia Leste, Nordeste e Minas, esse dia é histórico, é o dia que eu abri o balanço geral com a vinheta do MGR, ó, e agora abri de novo, valendo, ó, ó. A partir de agora, o Jequitinho e Mucuri, Vale do Assi, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, é do BG. E aí, logo mais o Saulo apresenta o BG Record, ó, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação, vem, vem, ó, ó. Eu deixei o Valgo colocar a minha vida, põe o Edinho falando aí, Valgo, quando eu danço. Com vocês, Nicomedes Felício. Isso aí, eu danço de novo, você põe o Massulo, vai. Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Ah, eu tô retado, eu aqui, você aí, parceria, que deu certo, graças ao bondoso Deus, não me abandone, vem comigo quarta-feira. Já dizia ele, Felipe Ribeiro, citando o locutor Wilson Dias. Ó, Wilson, tem que mandar um abraço pra mim aí, Wilson, é o quarta-feira, o coração da semana. Fala assim, né, ele abriu quarta-feira, o coração da semana. Felipe gosta que eu falo isso. Quarta-feira, 3 de abril de 2024. E o BG já está no ar com imagens. Ah, o vivo da câmera que fica instalada aqui no prédio da emissora, na Vila Rica, mostrando aí a BR-116. E ao fundo, a Pedra Negra. É, vai, a Bituruna também, é sonolenta, hein. Tem uma nuvem lá, ó, ó, ó o frio lá em cima, ó. Temperatura pode chegar a 34 graus. Umidade relativa do ar varia entre 58 e 100%. Vem comigo que eu tô com pressa. Ó, tem muita informação e o balanço tá cheio, ó.